Senhoras e senhores, sejam bem-vindos para mais um Modo Carreira aqui do FIFA 2019, rapaziada, Modo Carreira com PSG. Me diz uma coisa, vocês estão curtindo? Cara, vocês estão curtindo? Eu estou gostando bastante, cara, me deixa aí a sua opinião, que ela é muito importante, beleza? Então bora lá, sem delongas, sem enrolação, bora tacar aquela intro monstra e vamos lá para o episódio número 3 dessa série top. Música No vídeo de hoje vamos ter aqui o Manchester City, na verdade vai ter uma revanche contra o nosso PSG aqui, já que vencemos a primeira partida pela fase de grupos. Então agora nós nos encontramos novamente aqui na finalíssima, vamos jogar a final aqui do torneio de pré-temporada e vamos ver quem leva a melhor. Bora então aqui para o treininho da semana, vamos ver aqui, D, B, D, C, D. Nossa, que treininho bosta, hein rapaziada? Treininho bosta. Falecada, eu estava lendo como sempre os comentários e muitos de vocês me pediram aqui para vender o Buffon, pois ele está com 40 anos e vai começar a perder o over, aquela mesma coisa de sempre. Eu particularmente não venderia, eu ainda não decidi se vou ficar uma temporada aqui ou duas no PSG, então para jogar uma temporada, obviamente o Buffon seria excelente, é uma peça importante do time. Porém eu não posso colocá-lo, como vocês podem ver aí, eu não posso colocá-lo na lista de transferências, então ele só será vendido caso haja alguma proposta. Diferentemente do Daniel Alves, que vocês vêm pedindo também para vender, ele também está velho para a gente pegar o Trent Arnold ou algum outro jogador na lateral direita, então eu vou colocá-lo na lista de transferências e só vou vendê-lo se caso aparecer alguma coisa coerente, beleza? Eles pediram também para vender o nosso gigante Thiago Silva, 33 anos, 88, ele vai começar a perder o over também, cara, mas eu não sei se eu estou disposto, eu não vou colocá-lo na lista de transferência e vou esperar, se caso aparecer alguma proposta eu analiso, mas não dou certeza de vender ele não, cara. Outro que vocês cogitaram, alguns cogitaram a ideia, outros não, e eu também não cogito a ideia de vender, é o Verratti, beleza? 25 anos, 86 de over, e eu gosto do jogo do Verratti, cara, não vou vender ele não, beleza? Loçana Diarra, não sei qual que é a pronúncia, 33 anos, volante, zagueiro, 79 de over, esse sim eu vou colocar aqui na lista de transferências e vou dispensá-lo do clube, porque eu vou pedir a volta aqui, cara, do Lo Celso, 22 anos, joga na meia, joga como volante também, então a gente vende o Diarra e usa o Lo Celso aí, beleza? Eu vou chamá-lo de volta, vai me custar aqui 996 mil e o Lo Celso volta para o clube. Di Maria, eu ainda não sei, cara, eu vou colocar aqui na lista de transferência, vai ser uma reformulação, vocês estão vendo, né? Vocês estão pedindo para reformular o time, né? Mas vamos ver, eu vou colocar aqui na lista, mas também não dou garantia absoluta que vou vendê-lo e um que vocês pediram demais para ser vendido e substituído, de repente, pelo Kane, que eu não sei se dá para trazer, porque vocês estão ligados que é uma verba enorme o valor do cara, mas beleza, eu vou fazer o que vocês estão pedindo aqui e vou colocá-lo na lista de transferências, também não dou certeza de venda, porém, vamos analisar com cuidado, é o Edson Cavani, beleza? Vamos ver o que vai aparecer, quanto que vai vir e quanto que os substitutos ou os possíveis substitutos do Cavani vão custar. De repente, a gente nem substitui ele com um outro atacante, já que a gente tem o Grismo que a gente pode jogar ele ali também, porém, eu prefiro, de repente, substituí-lo sim. Mas vamos ver, vamos ver como é que vai ser o andar aí desse mês de transferências aí, beleza? Então, com isso, a nossa lista de transferências ficou assim, Harry Kane, coloquei aqui a pedido de vocês, se liga ali, cara, a gente pode ter que oferecer até 188 milhões pelo Harry Kane, cara, é uma compra provavelmente impossível, cara, provavelmente impossível, hein? Coloquei também aqui o Alexandro, temos que desembolsar entre 46 e 66 milhões. O Matias Delict, rapaziada, o Delict é o seguinte, mano, eu acho besteira, eu gosto pra caramba de jogador, eu joguei com ele na Inter, é um excelente jogador, mas eu acho besteira, cara, porque a gente tem o Marquinhos, tem o KMPB, tem o Thiago Silva ainda, e mesmo que a gente venda o Thiago Silva, o Marquinhos, ele tá jogando de volante, mas ele pega de zagueiro, cara, então, não sei se de repente compensa, né, a gente gastar agora com o Delict, de repente numa segunda janela, pode até ser, mas agora eu acho besteira. Coloquei aqui também, pro olheiro trazer aí, o relatório, cara, o Edir Militão, que a gente não tem aqui o relatório dele, e do Trent Alexander Arnold, beleza? Então, são esses os jogadores que eu coloquei agora aqui, e vamos resolver logo o nosso problema aqui, com a nossa lateral esquerda, e vamos tentar trazer o Alejandro Grimaldo, vai ser agora. Bora então receber essa rapaziada, ou esse rapaz aí, né, o malucão aí, pra trocar ideia, e vamos ver se a gente vai conseguir comprar o lateral esquerdo aqui, vamos ver o que a gente pode fazer. O cara tem 22 anos, o valor atual dele é de 20 milhões, então, vamos ver quanto que os caras vão pedir, eles deram pra gente a voz aqui, de propor alguma coisa, a gente pode propor a transferência, ou uma troca de jogadores. Como eu já tinha colocado na janela de transferência, não custa tentar, eu vou colocar o Cursal aqui, cara, vamos ver se eles aceitam também aí, pra gente abater o valor aí, sabendo que a gente tem aí 42 milhões apenas para transferência. Os caras aceitam e pedem uma taxa aí, de diferença, valor de volta no caso, de 27 milhões 840 mil euros. Vamos fazer uma contra-oferta, vamos dar uma choradinha, né? Eu vou jogar pra eles aqui 23 e vamos ver se eles aceitam ou fazem uma contra-proposta, espero que não fiquem putos, se levantem e saiam, né? Beleza, proposta aceita, 23 milhões, ó, show, show, agora vamos conversar com o jogador pra ver se ele vai aceitar vir pro clube, né? Vamos receber o malucão aqui no nosso ex-queretório, senta aí, truta, vamos lá, vamos trocar ideia. O salário atual do cara é 13.500, por que nem o nosso queridíssimo Frank De Jong, o cara vai querer triplicar o salário também, né? Vamos ver aqui, beleza, deram aqui pra gente, vou colocar ele como papel de importante, que ele vai ser titular, obviamente, né? É isso que ele queria, muito bom, vamos ver aqui agora, concordamos com a função, vamos discutir a duração do contrato, vou oferecer um contrato de 4 anos, não sei se é isso que ele quer, beleza, é o que ele quer também, maravilha, fica aí então. Ele não quer incluir a multa recisória, então, beleza, eu também não quero, vou aceitar aqui, com isso resolvido, o salário, beleza, o salário ficou pra mim fazer aqui, então é o seguinte, mano, ele ganha 13, ó, 13.500, esse aqui é o salário desse analfabete. Então, 13, vamos pôr 15, que o cara vai querer aqui, vamos colocar aqui uns 35, 38 mil, 38 mil, vamos ver isso aqui, porque os caras estão pedindo demais ultimamente, e espero também que ele não se levante, né mano? Vamos lá, se não for isso aqui, fala o que você quer, velho. Olha lá, ele quer integrar o time, está disposto a 44 de salário, 440 em luva e 950 mil depois de 20 partidas. Mano, esses jogadores de futebol, os caras estão, né, os caras estão exigentes, velho. Eu vou remover o bônus, vou enviar a proposta, segura a luva aí, beleza, 51 e a luva, tá? Olha, olha o salário do cara, de 13.500 vai pra 51, cara. Mano, seu explorador, tá aceito, né, tá aceito, vem pro time, vem jogar aqui pro PSG, vamos conquistar aí a nossa Champions juntos, com força, se Deus quiser vai dar tudo certo, a gente vai conquistar essa Champions League aí. Galera, se liga aí, ó, o Arsenal tá oferecendo aqui, ó, 32 milhões pelo Thiago Silva, eu, por enquanto, eu vou recusar, vou recusar e vamos aguardar um pouco aí, tem muita janela de transferência pra correr aí, tem muitos dias ainda. O Mila está interessado em contratar o Gessé por empréstimo? Eu não quero não, empréstimo não me interessa no jogador mais velho. Temos aqui a coletiva de imprensa, obviamente, que eu vou usá-la pra motivar o meu time, pois é final, né, cara? Pré-temporada ou não, é final, vai ser legal se a gente conseguir uma vitória em cima do City aqui e, obviamente, levantar o caneco já no começo da temporada, levantando um caneco aqui, a moral do time vai subir, vai ser bacana pra caramba. Então vamos aí pra partida, vou selecionar o lado, obviamente, aqui do PSG, vou de uniforme número 1 e eles vão de uniforme número 1, não, eu vou ter que trocar, cara, eu não quero correr o risco de que fique confuso, né? Então eu vou de uniforme número 2 e eles também vão de uniforme número 2, beleza? Rapaziada, eu vou testar um esquema diferente aqui, quer dizer, o esquema não, o esquema é o mesmo, o nosso esquema de número 2 aqui, que é o 4-3-3, porém, eu tirei o Cavani, coloquei o Griezmann lá como centroavante, Neymar, Mbappé pelas pontas, Marquinhos e Verratti no meio, o De Jong ali como volante, Grimaldo estreia, Kim Pebe e Thiago Silva aí na zaga e o Dani Alves lá pelo lado direito. Vamos ver como é que o time vai ficar sem o Cavani nessa final aqui, vamos esperar que dê tudo certo, né? Se não, qualquer coisa, a gente coloca o Cavani aí e volta à configuração original aí no segundo tempo, beleza? Então, lendário, 5 minutos, o tempo tá bom, início à meia-noite, cara. Caraca, hein, os caras estão jogando de madruga, vamos lá então jogar a partida. E é hoje, Caio Ribeiro, vamos acompanhar a final da Copa Harrison Channel. Ainda não, não, Thiago, oito, que oito, que oito, que a temporada tem um pé direito. 13, Dani Alves, que oito, 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 que oito. Por 2 a 1 e chegamos aí A finalíssima Contra o Manchester City Temos a estreia também Do Grimaldo Pela lateral esquerda aí como vocês nos pediram Me pediu na verdade Galera aí com o uniforme número 2 Eu gosto muito cara desse uniforme do PSG Eu acho que o PSG é um dos times que tem Os uniformes bonitos pra caramba O uniforme número 1, o número 2 Os da Jordan Eu não vou nem falar mais O da Jordan eu estou ficando com lombriga já Então eu vou cortar aqui rapidão Vamos lá, vamos dar o pontapé inicial E aí eu já volto aqui a parada com o som Beleza? Vamos lá, 0 a 0, rola a bola A bola é nossa Caraca Mano do céu, os caras estão ali No tiqui-taca, tiqui-taca, tiqui-taca Eu não consigo nem roubar a bola Se liga aí, ó Cheguei um pouquinho atrasado Não bem que o Buffon estava esperto no lance ali O escanteio dos caras cobrança curtinha A bola com o Sterling Boa, Verratti Verratti não foi na dele não Lateral agora aqui, ó Vamos lá Vamos marcar direito Olha, 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 olha Dá espaço Boa, Kimpebe Meu Deus Ah, mano Roubei a bola e O Agüero estava espertaço ali, mano Consegui roubar a bola aqui Nossa, Kimpebe Deixei 1 a 0 para os caras, velho Olha o Neymar Belíssima bola para o Grimaldo O Grimaldo tem espaço Vai trazer a bola para perto da área Vai levando a bola para a linha de fundo Olha o cruzamento O Quintavalheiro Verratti, cara Nossa, ele quis dar um peixinho, mano Ele quis dar um peixinho Olha o De Jong Roubou bonito Griezmann Nossa, que defesaça do Ederson, cara Que bolão do De Jong De Jong roubou a bola A bola sobrou com o Griezmann Ele olhou a posição do goleiro Bateu bonito, olha aí Goleiro na pontinha dos dedos Quase que a bola entra ainda, hein, mano Quase que a bola entra Vamos cobrar rápido aqui esse escanteio Vou fazer a jogada curtinha Quem está aqui é o Mbappé Olha aí Ah, mano, foi muito forte Era para dominar no peito De Jong mandou aqui para o Daniel Alves Olha o Griezmann passando A bola chegou no Mbappé Vai, Mbappé Saiu da marcação Bonita a bola no Mbappé Olha aí Verratti Estava lá na entrada da área, cara O cruzamento foi mal para caramba Caramba, mano Se liga o passe dos caras, velho Mano, pelo amor de Deus Se liga aí, olha isso O cara deu uma bolinha alta Para o goleiro pegar de primeira ali Eu dei sorte de não ter tomado o segundo gol Os caras estão jogando muita bola Muita bola E é isso, mano Vou colocar o Di Maria aqui no lugar do Verratti Vamos ver como é que o time vai se sair Não vou tirar o Griezmann Nem o Neymar, nem o Mbappé Nem vou colocar o Cavani então já Olha a bola do Mbappé Vai, meu irmão Vai, meu irmão Vai, meu irmão Isso, Griezmann Isso Bola no Griezmann Um feitão forte em cima da zaga, velho Boa, Neymar Boa, Neymar Boa, 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 Neymar Ah, cruzão Rapaziada O esquema não está funcionando Eu vou mudar aqui, mano Eu vou mudar E vamos tentar fazer diferente aqui Porque a parada está feia E a gente está sofrendo pra caramba Com esse resultado E eu vou deixar assim, cara O Neymar vai fazer aqui, ó A função do meia Com o Griezmann mais à frente E o Mbappé e o Di Maria aí Pelas laterais E vamos ver se o time melhora Porque a gente não está jogando nada Olha o Grimaldo conseguindo Uma belíssima bola pro Di Maria Agora sim, rapaziada Agora sim, rapaziada Olha o Neymar no meio Bola pra ele Vai, Neymar Invadiu Bateu que nem uma moça, cara Que nem uma moça Nossa Pelo amor de Deus Desaprendi, cara Desaprendi a jogar Olha aí, velho Olha ele sozinho, cara 2x0, mano Olha o louco, velho Tudo que os caras chutam Entra Puta que lá merda, hein, mano Olha aí, velho É louco Se liga Nossa, mano O Maurício está sozinho, velho Faz gol Sozinho Os caras deixaram ele sozinho Olha a bola do Di Maria com o Neymar Tocou, passou Recebeu na frente Vai, Di Maria Vai, Di Maria Vamos fazer pelo menos de honra, Di Maria Vamos Vamos Isso Cortou Trouxe pro meio Toquinho Na trave Meu Deus do céu Mbappé Vai, vai, vai Chegou Chegou Boa Mbappé Cruzamento na área Tira de lá a zaga Mano, a gente teve duas oportunidades, hein Duas Uma bolada na trave E o Neymar chutou que nem uma mocinha, velho A defesa precisa acertar o posicionamento Valeu, Mbappé Mandou a bola pro Daniel Alves Vai, Daniel Alves Vai, Daniel Alves Fez jogada Fez o corte e cruzamento na área Tava lá o Di Maria E a zaga leva a melhor E consegue resvalar Pra lateral Porque a bola é deles Final de jogo, rapaziada Se liga aí, mano 3x0 Pro Manchester City, mano Sem comentários Sem comentários Mano, o PSG não jogou nada 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 Mano do céu Era pra gente estar levantando esse caneco aí Mas Fazer o que? Fizemos nem o de honra, cara Nem o de honra Chegamos aqui na final da American Challenge Só temperamos, 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 temperamos a salada aqui Pro Manchester City comer, né, cara? Vamos cortar aqui, então E bora lá Que eu não quero mais nem saber Dessa Copa American Challenge aí E o nosso jogador melhor Mais bem avaliado aí Foi o estreante Alejandro Gremaldo Com a nota 8.0 Se liga aí, mano Dá uma olhada nisso, cara Os caras tiveram 60% de pós de bola Mano, é muita coisa É muita coisa Finalizamos cinco vezes pro gol Duas certas Cara, aquela bolada na trave Aquela jogada do Neymar Era pra ter saído os gols Se o gol do Neymar tivesse saído A história do jogo Poderia ter sido diferente, cara Mas o Neymar fez questão de chutar que nem menina, né? Olha aí, rapaziada O Liverpool está interessado no Cavani E quer pagar 81 milhões pelo nosso craque uruguaio Então é o seguinte Eu ainda não vou falar nada E vou esperar Quero ver aqui se vai aguentar até o próximo jogo Se aguentar, vocês decidem o que fazemos Eu volto por esperar Amar um pouquinho aí Ver se a gente consegue um valor melhor Porque eu não sei não se eu vou vender o Cavani, viu, cara Olha aí, molecada O Amiens está interessado em levar o Thilo Kerrer Acho que essa é a pronúncia Zagueiro lateral direito e lateral esquerdo De 21 anos Com 78 de over Cara, eu não vou emprestar Vou tentar treinar ele Para ver se ele sobe bem de over ou não Já que ele é novo E está com 78 já, cara Joga tanto na lateral direita Como na lateral esquerda Como de zagueiro A gente pode utilizá-lo No nosso clube aqui Para ser suplente De algum jogador Caso haja lesão Ou cansaço, né? Então eu vou recusar a oferta O Borussia está interessado No Kim Pb, cara O Kim Pb, 22 anos Zagueiro, 83 Os caras estão oferecendo 44 milhões e 900 E eu vou recusar, cara Eu não vou vender ele, não Agora, molecada O recém-campeão Manchester City Sanofabete Que ganhou da gente aqui Está oferecendo 34 milhões e 300 Pelo Draxler, cara E o Draxler, mano É um jogador que eu vou utilizar Eu acho ele meio lentão Sei lá Eu vou negociar Vamos negociar aqui Vamos ver Se eu consigo tirar uma grana a mais A gente pode tentar pedir até 55 e 100 E eu vou começar com essa proposta Vamos ver o que os caras vão falar 55 milhões Vamos ver se a gente consegue Levantar uma grana boa em cima do Draxler E trazer um cara diferente para o clube Beleza? Então vamos aí 55 milhões é o valor que eu vou pedir aqui No Draxler Vamos ver aqui Os caras já subiram a oferta aqui Para 45 e 700 Olha, já melhorou muito, muito mesmo Então eu vou fazer mais uma contra E vou ajustar aqui de 45 para 47 Vamos ver aqui se a gente consegue fechar 47 milhões no Draxler Vamos ver Fechado 47 e 700 Agora está na mão do Draxler Ah, isso até enrolou aqui Está na mão do Draxler Escolher sair do PSG ou não Rapaziada, não deu tempo A oferta do Cavani foi rejeitada automaticamente O Liverpool retirou a oferta aí Então segue na mesma Já o Di Maria, rapaziada A gente tem uma oferta aqui O Arsenal está oferecendo 37 milhões 38 milhões e 600 O jogador pode valer, né? Até 52 e eu vou tentar negociar Vamos receber a rapaziada aqui E vamos tentar esses 52 milhões aí Para a gente conseguir algo próximo do valor A gente vende Se não, não Vamos lá 52 Vamos colocar aqui 52 milhões e vamos enviar aqui 52 milhões pelo Di Maria Certo? Eu não quero jogar duro Não posso oferecer mais do que 37,900 Cara, 37,900 mais 5% Cara, eu não quero 37,900 não, mano Eu vou jogar um pouquinho mais ainda, então Se ele vale 52, eu vou ajustar o valor dele aqui Então, estão oferecendo 37,900,000, eu vou oferecer aqui, ó, por 43,000, se os caras quiserem, beleza Se não, sinto muito Fechou, 43 milhões Nossa, cara Pegou uma grana boa no Di Maria aqui, hein, cara 30 anos, está velhinho já Vamos ver quem que a gente consegue trazer no lugar dele Caso ele queira Lembrando que o Draxler e o Di Maria Eles têm que querer agora sair do PSG É o seguinte, cara Di Maria foi vendido E o Draxler também foi vendido Então, mano, eu não quero nem saber Se vira nos 30 aí Me coloca, nego aí Para quem que a gente deve contratar A gente vendeu aí, então O Di Maria e o Draxler Di Maria aponta e joga na meia ali também Na meia direita, na meia esquerda E o Draxler meio campo A gente precisa contratar jogadores ali Para o lugar deles Então, com a venda desses dois jogadores Levantamos uma verba de transferência aqui de 102 milhões, cara E chegaram aqui os relatórios aqui do Militão e do Trent Arnold Cara, se liga aí, ó O Militão, mano, ele está valendo aqui 16 conto Porém, está escrito ali, ó O jogador acabou de entrar nesse clube E não irá se transferir novamente Então, não dá, né? Olha lá, não dá O jogador adquiriu... O clube adquiriu o jogador recentemente E não considerar a saída dele Então, a gente pode tentar, de repente Alguma coisa aqui No Trent Arnold Para jogar ali na lateral direita Para a gente ali Já que o Daniel Alves está Bem velhinho E a gente tem o suplente dele ali, cara Mas que não vai subir tanto de over, eu acho, né? Quem que é? Nem lembro Deixa eu ver É o Munier que está aqui, cara No lugar do Daniel Alves Como suplente Ele também não é um cara novo Então, o Trent Arnold De repente, seria até uma boa aquisição Então, mano Vê o seguinte Vamos ver quem que a gente pode contratar Aí no lugar do Di Maria E no lugar do... Quem mais que a gente vendeu? Foi o Di Maria E o Draxler É... Eu quero que vocês me indiquem Jogadores aí Que a gente possa vender No lugar desses dois De repente O Trent Arnold A gente pode colocar ali Na lateral direita Porque é um cara que vai subir bastante de over E como a gente já tem o Deion como volante E o Marquinhos também joga como volante Eu acho que volante Não é uma boa gente pegar, cara Pode ser que a gente... Pode ser de repente Que a gente pegue aí um... Não sei Um meia, cara Um meia... Não sei Não sei Me dê sugestões aí, beleza? Vou fazer o segundo jogo aqui Opa Não sei não Vamos fazer o segundo jogo agora aqui Que é da Copa da França A gente vai jogar contra o Mônaco Espero sair daqui com uma vitória, cara Porque esse último resultado Não me agradou, não Vou de uniforme número 1 Os caras também vão de uniforme número 1 Então se liga aí Lendário Cinco minutos Fechado Aquele jogo lá Começou meia-noite E tava de dia, né? Meio bizarro Jogaram na Antártida, né? Agora O início do jogo É às 21 horas E eu vou jogar Com a nossa formação De número 3 Beleza, rapaziada? Então Bora lá pra partida Hoje vai pintar o campeão Chegou o dia da grande final A gente vai mostrar tudo pra vocês Fica ligado aí pra VPSG Enfrentando o Mônaco Oi pessoal Vale a pena ficar ligado Porque o jogo de hoje promete É duelo de mata-mata Levar melhor o jogo Assim passa muito Por errar pouco E aproveitar as chances Que aparecem Chavo Os treinadores devem ter batido Nessa terra Olha aí A gente tem a chance De levantar um caneco No vídeo de hoje Ainda Espero que dessa vez Dê certo E rapaziada Durante a gravação Mano, tá muito calor aqui Senou Durante a gravação Desse episódio Eu esqueci Que vocês falaram Pra gente alterar as numerações Eu vi os comentários De vocês aqui Tenho só de alguns números aqui Eu vou alterar Pro próximo vídeo E a chuteira Mano É necessário Alterar a chuteira Tem Acho que o Verratti Só ali Que eu vi com uma chuteira estranha Mas eu nem sei Se dá pra alterar a chuteira Aqui numa boteira Nunca tentei fazer isso Mas enfim Deixa aí nos comentários Também se é necessário Mas a numeração Das camisas Eu vou arrumar Beleza Vamos dar o pontapé inicial Cavani tá de volta O time Olha a bola Pro primeiro tempo A bola é nossa Viu bem a subida No Mbappé Bolão Pra ele Olha o cruzamento A bola ia chegar no Neymar E tira de la zaga Agora a bola tá aqui De novo O Mbappé Fez a proteção Fez o giro Cruzamento no Neymar Mano Mano Olha o Mbappé A jogada com o Verratti Verratti esperou A passagem do Mbappé A zaga tira bem A zaga tá apertando Legal aqui Mbappé Com o Verratti novamente Agora sim A passagem deu certo Mbappé levou Pra linha de fundo Olha o Mbappé Fez o corte Trouxe pra perna Esquerda Pra bater ali A bola subiu demais Rapaziada Escanteio pro Monaco Bola perigosa Tira, tira, tira É o outro escanteio Não tinha nem entendido A jogada aqui O que tinha acontecido É o outro escanteio Aqui Tira, tira, tira Nossa, mano Vai falar que é um escanteio De novo, né Outro escanteio, cara O que que é? Vai ser escanteio Até os caras fazer o gol, né Vamos tirar Vai, vai, Mbappé Nossa, a bola sobrou Cruzamento de novo Tira Boa, Thiago Silva Vamos fechar Vamos fechar Vamos fechar Isso, Mbappé Vamos sair rápido Nossa, que bolão pro Griezmann Vai, vai, vai Boa, Griezmann Ah, Juiz Ah, Juiz Dá vantagem, Juiz Olha o Grimaldo Vem trazendo a bola Vamos, Grimaldo Vamos, Grimaldo Quem que tá aqui, ó Isso Cavani Isso Griezmann Griezmann dominou Verratti Prendeu Agora com o Griezmann novamente Olha, Neymar puxou a marcação Vai, Griezmann Vai, Griezmann Isso, isso Olha a bola pro Verratti Mano, Dani Alves entregou Passou a cara, rapaziada Tira Boa, 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 boa Boa, Griezmann Vai, vai, vai Vamos, Neymar Vamos, Neymar Vamos, Neymar Na velocidade Saiu Isso Saiu, Neymar Saiu Vai, meu irmão Vai, meu irmão Corre, corre, Neymar Corre, Neymar Corre, Neymar Vai cansar Vai cansar Vai cansar Chegou na linha de fundo Cruzamento Saiu mal demais Ai, é, é Vou pegar, vou pegar Vou pegar, pega, pega Vamos pegar, vamos apertar Vamos apertar Rapaziada, entramos aqui Nos minutos de acréscimo A gente vem se segurando Cara, o Mônaco Vem tocando a bola No tic-tac Mas a gente consegue A vitória, mano Pelo menos uma vitória No vídeo aí Mano, tá muito quente Aqui dentro do estúdio, cara Essa iluminação É quente demais Nossa senhora Tomou água aqui, mano Se não Marshall não aguenta Se liga aí Nosso primeiro título Da temporada Vem aí Com a Copa da França Com fé de Champions Não sei como é que é A pronúncia disso daí Se esse torneio Tá certo ou não Tá Mas se liga aí Vem o Capita Thiago Silva Pra erguer o caneco Caneco brilhante Caneco brilhante É o nosso primeiro título Aqui na temporada Molecada Que maravilha Espero que seja O primeiro de muitos Lembrando que nesse vídeo A gente poderia ter levantado Dois, hein, cara Não me conformo Ter perdido aquela partida Com o Master City 3x0 Cara Os caras jogaram Pra caramba, mano Os caras jogaram muito Se liga aí, rapaziada Eu vou cortar a parada aqui Porque eu já tô Há uma hora e meia Gravando aqui, cara E eu ainda tenho Que editar o vídeo Pra colocar pra vocês Já são nove e meia da noite É hoje que eu vou dormir Onze horas Eu nem vi minha filha E minha esposa Direito hoje ainda, mano Então eu vou fazer rapidinho Agora aqui Pra postar Pra amanhã Entrar no horário Pra vocês aí, beleza? Se liga aí A gente teve Sete finalizações Contra 5 do Mônaco, cara Após de bola Foi maior dos caras Mesmo assim Conseguimos sair Com a vitória De 1x0 aí O gol do Verratti Uma jogada maravilhosa Do Griezmann Onde o Neymar Puxou a marcação Abriu espaço Puxou a fazer um cruzamento Excelente na cabeça Do Verratti Mano Que golaço que foi Esse gol de cabeça Do Verratti E pra finalizar o vídeo Se liga aí, molecada Eu diria Que minha procura Na França Está perto do Frim Creio que seja difícil Encontrar mais jogadores De acordo com suas Instruções de observação Esse é o nosso olheiro É o seguinte Ele terminou Aqui O relatório Da França Ele encontrou Tudo que podia E quer saber Pra onde ele vai Então a pergunta Que eu termino O vídeo aqui Falando pra vocês É Pra onde mandaremos O olheiro Beleza rapaziada Eu espero que vocês Tenham gostado Se gostou Por favor Deixa o like Se puder Compartilha E se estiver chegando Agora Já se inscreve Beleza Vou ficando por aqui Eu acho que eu vejo você No próximo vídeo Grande abraço Tchau Tchau